E aí DJ Campassi, tudo que lança explode, tudo que lança explode Vai DJ Campassi, fala meu mano DJ Campassi, se as ideias não procedem Aperta o beck aqui da 17, vem sentando pros pivete Aperta o beck aqui da 17 O Campassi é envolvido, é bandido dos maus Vem, vem, vem piranha, vem sentado no meu pau Vem, vem, vem piranha, vem sentado no meu pau Vem, vem, vem piranha, vem sentado no meu pau Vem, vem, vem piranha, vem sentado no meu pau Vem, vem, vem piranha, na agressão caralho E aí DJ Campassi, tudo que lança explode Tudo que lança explode Tudo que lança explode Vai DJ Campassi, fala meu mano DJ Campassi, se as ideias não procedem Aperta o beck aqui da 17 Vem sentando pros pivete Aperta o beck aqui da 17 Vem sentando pros pivete Aperta o beck aqui da 17 Vem sentando pros pivete Aperta o beck aqui da 17 Vem sentando pros pivete Aperta o beck aqui da 17 O Campassi é envolvido, é bandido dos maus Vem, vem, vem piranha, na agressão caralho Vai DJ Campassi E aí DJ Campassi, tudo que lança explode Tudo que agora se explode Tudo que agora se explode